Olá pessoal, hoje o canal Uma Vez vai contar para vocês o conto de fadas, a princesa e o sapo. Mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Era uma vez uma bondosa princesa muito bonita que vivia num reino muito distante. Um dia sem querer, a princesa deixou cair uma bola dentro de um lago. Pensando que a bola estivesse perdida, começou a chorar. Princesa, não chore, vou devolver a bola para você, disse um sapo. Pode fazer isso? Perguntou a princesa. Claro, mas só farei em troca de um beijo. A princesa concordou. Então o sapo apanhou a bola, levou-a até os pés da princesa e ficou esperando o beijo. Mas a princesa pegou a bola e correu para o castelo. O sapo gritou. Princesa, deve cumprir sua palavra. O sapo passou a perseguir a princesa em todo lugar. Quando o ia comer, lá estava o sapo pedindo sua comida. O rei, vendo sua filha emagrecer, ordenou que pegassem o sapo e levassem de volta ao lago. Antes que o pegassem, o sapo disse ao rei. Oh rei, só estou cobrando uma promessa. De que está falando o sapo? Disse o rei, bravo. A princesa prometeu dar-me um beijo depois que eu recuperasse uma bola perdida no lago. O rei então mandou chamar a filha. O rei falou à filha que uma promessa real deveria ser cumprida. Arrependida, a princesa começou a chorar e disse que ia cumprir a palavra dada ao sapo. A princesa então fechou os olhos e deu um beijo no sapo, que logo pulou ao chão. Diante dos olhos de todos, o sapo se transformou em um belo rapaz com roupa de príncipe. Ele contou que uma bruxa o havia transformado em sapo e somente um beijo de uma donzela acabaria com o feitiço. Assim ele se apaixonou pela princesa e a pediu em casamento. A princesa aceitou. Fizeram uma grande festa de casamento que durou uma semana inteira. A princesa e o príncipe juntaram os dois reinos e foram felizes para sempre. E esse foi o conto de fadas, a princesa e o sapo. Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima! Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!